O novo presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tomaram posse nesta segunda-feira e avançam um novo passo, uma nova página que vai ser escrita. A solenidade marca a transição da gestão que deve atuar nas eleições municipais do ano que vem. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assumiu como presidente do TRE o desembargador Alexandre Divanenco. Nesse tipo de ação que eu pretendo empreender em 2023, 2024, é o eleitor. Porque se fala de voto, de urna, de contagem, mas e o eleitor? O eleitor é a figura principal. Sou eu, é a senhora, é a senhora, todos nós somos eleitores. Nós levantamos alguns dados da eleição de 2022 e nós vamos nos preocupar com acessibilidade, fila, preferência legal, instrução e também há o momento da votação. Divanenco ingressou na magistratura catarinense em 1981, foi promovido ao cargo de desembargador em 2007. Atualmente integra a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e atuou como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, estando à frente das eleições gerais de 2022. Esse ano nós vamos ter que prestar um auxílio ao Ministério Público de Santa Catarina na eleição estadual dos conselheiros tutelares. Essa eleição vai ser no dia 1º de outubro. Também nós temos que nos preocupar com a eleição de 2024. São eleições municipais que dão muito trabalho. A maior parte fica a cargo dos juízes eleitorais, mas o tribunal, ao fim e o cabo, é quem comanda todo o processo à distância. Na mesma cerimônia, assumiu como vice-presidente do TRE e corregedora regional eleitoral a desembargadora Maria do Rocil Luz Santa Rita, natural de Joinville, ingressou na magistratura em 1985. Ela ficará no comando das eleições de 2024. O Ministério Público